E aí galera, beleza? Eu sou o Alisson Silva, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal VilaTec E hoje a gente vai falar sobre o Galaxy S23 FE, sim, a novela do S23 FE Só que agora, cara, uma pessoa que trabalha na Samsung, a pessoa grande lá dentro da Samsung Confirmou que sim, nós teremos o Galaxy S23 FE Você confere nessa notícia aqui, ó, que eu vou te mostrar agora Já chega deixando seu gostei no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações Se você curte esses rumores sobre Samsung, que agora nem mais rumor é, né? A pessoa realmente já confirmou Como vocês podem ver aí no título da matéria O novo Galaxy FE está a caminho, confirma Samsung Vamos ver como é que foi essa história, né? No mesmo dia em que revelou seus novos celulares dobráveis Z Fold 5, Flip 5, confirmou que apresentará um novo modelo Galaxy FE em um futuro próximo A declaração foi dada por um executivo da marca, o portal Android Authority Que inclusive é um canal no YouTube e eu gosto de assistir também De acordo com o vice-presidente da Samsung na África do Sul, Justin Hume Um anúncio relacionado a um modelo FE será feito de forma iminente Presta atenção nisso Contudo, ele não citou uma data específica para isso Olha, se ele está dizendo que é iminente Eu sinceramente acredito que vai se cumprir um dos rumores Eu acho, tudo bem? Que diz que o Galaxy S23 FE vai ser lançado em outubro Então a gente realmente está muito próximo Porque estamos no final de julho, daqui a pouco chega agosto Não demora muito passar agosto e setembro A gente já está em outubro E eu acredito que realmente vai ser lançado nesse mês Ele também não fez menção ao nome, Galaxy S23 FE Isso daí é o que a gente acha, né? Pelo ano 2023 Que deve identificar o novo aparelho da Samsung comercialmente Diversos rumores prévios já mostraram como deve ser esse smartphone Inclusive com suas possíveis especificações O dispositivo deve marcar o retorno de uma estratégia antiga da Samsung Ao dividir versões com processadores Exynos e Snapdragon para mercados diferentes Afinal, modelos identificados como S23 FE já foram encontrados em plataformas de benchmark Com o Exos 2200 e com o Snapdragon 8G1 E aqui é o seguinte, cara Eu acredito muito que vai chegar aqui no Brasil esse Exos 2200 E só lá nos Estados Unidos que vai chegar com o Snapdragon 8G1 Porque a Samsung tem que pagar os royalties, né? E assim, isso daqui é uma coisa chata Porque vai acontecer de novo A Samsung vai lançar, acredito eu, a versão FE Vai passar um tempo, sei lá, um ano ou mais que um ano E ela chega com a versão Snapdragon Na minha humilde opinião Era pra ser assim Lança logo com o Snapdragon pra não ter essa diferença Ou então Lança os dois na mesma época Lança o modelo com o Exynos E lança o modelo com o Snapdragon Lança os dois Tá certo? No mesmo mercado Porque assim O consumidor vai ter a possibilidade de escolher Quem quer pagar mais barato Vai de Exynos Porque como é fabricado pela própria Samsung É mais barato Quem quiser pagar mais vai de Snapdragon E aí, cara Não geraria tanta polêmica em cima desses dois chipsets Mas, né Velha estratégia da Samsung Aqui fala um pouco sobre as especificações técnicas Que eu já falei em vídeos anteriores Que ele vai contar com 8GB de RAM 256 Tela de 6,4 polegadas Com tecnologia AMOLED Suporte pra taxa de atualização de até 120 Hz Com relação a essa parte aqui Dos 120 Hz Eu quero muito que isso daqui seja adaptável Não precisa ter a tecnologia LTPO Que nem a linha S23, por exemplo Mas que pelo menos tenha uma taxa adaptável Que nem a do A54 O A54 Ele fica entre 60 e 120 Eu acho que deveria vir assim Porque ele já economizava bateria, né Aqui eu fico realmente muito entusiasmado Porque disse que o sensor principal tem 50 megapixels É o primeiro da linha FE A contar com essa resolução de 50 megapixels Tendo em vista que o S20 FE O S21 FE tem sensores de 12 megapixels Por ser de 50 Acredito muito Que não seja sensor de intermediário não, cara E eu acredito Por ser de 50 Que ele seja um sensor, por exemplo Igual de um S22 Se for igual do S23 Melhor ainda Mas o S22 também já Tira fotos fantásticas Eu testei o aparelho Tenho minhas birras com ele por conta de bateria Mas a câmera era excelente E essa parte aqui é interessante Eu vou falar um pouco mais pra vocês A última vez que a Samsung mostrou um aparelho dessa linha Foi no início de 2022 Sim, com o lançamento do S21 FE Na época a marca sofria com um cronograma complicado de apresentações Por conta das consequências da... Vocês sabem, né Como ainda faltou algum tempo até o lançamento do S23 FE É possível que algumas especificações sejam ligeiramente diferentes na apresentação Além disso, novos rumores podem revelar mais detalhes sobre os dispositivos no futuro E sobre esses rumores eu vou ficar atento Porque se surgir uma novidade eu trago aqui pra vocês Eu trouxe esse vídeo aqui justamente pra bater o martelo, né Que realmente a Samsung vai lançar o Galaxy S23 FE Galera, o vídeo foi esse Espero muito que vocês tenham gostado Aproveita e já passa lá no meu Insta É arroba o VilaTec Por lá você tem novidades do canal em primeira mão Inclusive eu faço os stories lá falando com vocês Apresentando um pouco dos bastidores aqui do canal Por exemplo, assim que eu terminar de gravar esse vídeo aqui Eu já vou fazer alguns stories pra mostrar lá pra vocês Quais foram os vídeos que eu gravei O que eu usei pra gravar esses vídeos É legal você me acompanhar por lá também Pra economizar essas compras online é só você entrar no nosso grupo de cupons de desconto E ofertas diárias Vou sair fora agora Fique com Deus e até o próximo vídeo Falou!